Música Não mudei de cidade, nem de telefone, só escolhi É o mesmo endereço, o mesmo apartamento Em frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa E quem nunca passou, vai passar Já tô dizendo aos meus amigos Não é que eu não vou virar Já que eu já passou bem Gente também E o que eu sei É que tá aqui A ponta do céu encanta agora Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso interesse Nosso tratamento Sabe a grandeza É o mesmo endereço, o mesmo amor O mesmo apartamento Então é que eu sei O mesmo endereço, o mesmo endereço, o mesmo endereço E o que eu sei É que tá aqui Vai ser a grandeza Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso telefone Nosso endereço, o mesmo endereço Nosso apartamento Sabe a grandeza Imaginando chuvas de arroz na gente Joga na palma da mão e vem Joga na palma da mão e vem Me apaixonei Perdida E o que eu sei E o que eu sei Uh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh